Agora a gente atualiza as informações pra você. Uma professora atacada por um aluno em uma escola estadual na manhã desta segunda-feira não resistiu. Elisabeth Terreiro, de 71 anos, sofreu vários golpes de faca. A informação da morte foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Ritch. Outras três professoras ficaram feridas, duas tiveram ferimentos superficiais e uma está internada em estado estável. Nós temos agora imagens ao vivo da escola. Essas são imagens de quando aconteceu o tumulto. Agora, estas são imagens ao vivo dessa escola da rede estadual de ensino que foi atacada por um adolescente de 13, 14 anos que entrou armado com uma faca nessa escola e atacou professores e alunos. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News pra ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão Inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho pra receber todas as notificações.